Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal, trazendo para vocês nesta sexta-feira as principais novidades do São Paulo Muita coisa aconteceu aí e você precisa ficar ligado nas informações que vamos trazer para vocês, beleza? Ó, tem informação de Daniel Alves, informação de rumores de jogadores, patrocínio e muito mais aí para vocês, beleza? Peço para você deixar aquele like aí no início do vídeo, ajuda muito o like de vocês, se inscreva no canal também Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês preferem para a nova meta do canal, uma camisa ou algum boné, acessório, algo do tipo aí Comente aí para a gente saber o que vocês preferem, beleza? Vamos lá pessoal, informações aí, ó, São Paulo se classificou para Libertadores, fase de grupos e ganhou 3 milhões de dólares por essa classificação para Libertadores, né? Então, São Paulo ganhou também 28 mil reais pela classificação e a posição, aliás, do brasileiro, né? A quarta colocação, então é uma graninha aí que já entrou nos cofres do São Paulo que vai ajudar muito, né pessoal? Vamos lá! Saiu aí também, ó, vazou a nova camisa do São Paulo 2021 A camisa número 1, colocando na tela aí para vocês É a camisa, já vazou a camisa, deve ser anunciada Eu tinha anotado aqui dia 5, sexta-feira, hein? Daqui a uma semana vai ser lançada oficialmente a camisa do São Paulo, a número 1 Vazou apenas a 1, a 2, geralmente demora um pouquinho para lançar, né? Mas por enquanto essa é a única foto aí que vazou, beleza? Vamos lá! Curtiu a camisa? Comente aí se você gostou da nova camisa do São Paulo Eu achei legal, gostei sim, mas queria ver mais imagens para ter uma opinião melhor Infelizmente só temos essa, né? Mas inicialmente assim eu gostei da camisa Vamos lá! Crespo já está no BID, o novo treinador do São Paulo Já está no BID e olha aí, ó Já treinou hoje, rapaziada Colocando aí para vocês na tela Fotos aí divulgadas pelo São Paulo O Crespo já dando treinamento para o elenco do São Paulo Mais uma foto aí do Crespo Vou colocar mais uma aqui para vocês Sorridente, Hernan Crespo chegando aí no São Paulo, né? Que o São Paulo consiga aí o caminho dos títulos com o novo treinador Que seja muito bem-vindo novamente, né? A gente já falou, mas é sempre bom reforçar Pelo menos a gente já viu o Crespo feliz, né? Então, se o Crespo está feliz, nós estamos também E uma foto aí, ó, para vocês que tem novidades no Morumbi O São Paulo mudou o formato lá da rede, né? Ficou um formato tipo aí, véu de noiva Como é conhecido no mundo de futebol Esse aí é o novo, a nova rede aí do São Paulo Curtiram aí, pessoal? A novidade aí de hoje Fizeram a troca hoje lá E se você curtiu, comente aí também, beleza? Rapaziada, uma informação rapidinho para vocês aí, ó Você que curte um fantasy game Cara, esse é o melhor SPM365 é o melhor fantasy game Onde você ainda pode ganhar uma graninha a mais Escalando seus jogadores de qualquer lugar do mundo Você pode pegar jogador do Brasil Jogador da Argentina Fazer uma mescla da hora Montar um time E ainda concorrer prêmios em dinheiro Vale muito a pena, eu recomendo para vocês esse fantasy game E o SPM365 está dando para você Inscrito do canal Teclas Daniel Um bônus de 10 dólares Você vai se cadastrar nesse link Que está no primeiro comentário fixado E vai ganhar 10 dólares Para você começar a montar o seu time E ainda concorrer prêmios em dinheiro Vale muito a pena, eu recomendo para você Certamente você joga aquele jogo do Chapeleiro, né? Que já encerrou Esse aí é muito melhor Eu recomendo para vocês, beleza? Vamos lá para as demais novidades do São Paulo E olha só, hein, pessoal Aqui, ó, Luciano É, um poderia passar sem falar do Luciano Uma fotinha do Luciano com o troféu Foi escolhida aí pelo Bola de Prata da ESPN Como o melhor atacante do Brasileirão Outro atacante aí que ganhou foi o Marinho, tá? E o Luciano chegou, meteu 18 gols E o cara realmente representando a camisa do São Paulo O Luciano Se todo mundo fosse igual o Luciano, né? Certamente seríamos campeões do Brasileirão Então o Luciano é fera demais, né, pessoal? Novidade aí, ó, sobre o Juanfran Juanfran, ele seria reserva no jogo de ontem Contra o Flamengo E visto isso, que seria reserva Ele pediu para a comissão técnica do São Paulo O Visoli Para não ser relacionado para o jogo Porque ele não queria fazer o último jogo do São Paulo Estando no banco de reservas Então o Juanfran não vai renovar seu contrato Não jogará mais pelo São Paulo Ontem seria o último jogo dele Porém, ele preferiu não ser relacionado E ele está fora do São Paulo Infelizmente aí Eu separei alguns números aí Infelizmente não, né? Já estava na hora mesmo Não tinha o que fazer muito, né? Olha aqui, ó Os números do Juanfran, pessoal 56 jogos pelo São Paulo Nenhum golzinho, né? Chegou no meio de 2019 E fez aí 56 jogos Que seja muito feliz aí Por onde passar o Juanfran, né? Infelizmente, não ganhou nenhum título, né? Era expectativa Mas não ganhou Vamos lá, rapaziada Informações de renovação de contrato De patrocinadores do São Paulo Patrocínio Olha só, hein? O São Paulo está negociando a renovação Do Banco Inter Um valor aí O São Paulo pediu um aumento, né? Para... Porque está ganhando um milhãozinho Só por mês aí do Banco Inter, né? E o São Paulo quer aumentar isso, né? Atualmente aí recebe um milhão E por mês daria aí 12 milhões de reais por ano, né? E o São Paulo quer um aumento aí De um milhão e meio Por mês, né? E que daria aí 18 milhões de reais anuais Então o São Paulo está estudando aí Com o Banco Inter Um aumento para renovar esse contrato aí E o São Paulo tem o interesse De continuar com o Banco Inter Mas certamente vai tentar buscar Novos patrocinadores também, tá? E o São Paulo está também Negociando a renovação de mais cinco De mais quatro patrocinadores A MRV, SPFC Chip Urbano Alimentos e a Betisul, tá? Dos nove patrocínios Exige e aumenta aí nos valores Dos novos contratos Para fechar acordo O time do São Paulo, tá? Então o São Paulo está estudando aí Formas de melhorar os patrocínios Tá, rapaziada? Falando aqui agora para vocês De mercado da bola do São Paulo Saiu informações Que o São Paulo havia sondado O atacante Juan de Neno, né? Ele já foi especulado No São Paulo em 2019 Estava bem forte Os rumores, aliás Na oportunidade do Juan de Neno, né? E infelizmente não concretizou Porque é um bom atacante Seria muito bem-vindo ao São Paulo Então surgiram alguns rumores De ontem para hoje É, acho que foi ontem para hoje Que surgiram alguns rumores Do Juan de Neno no São Paulo O atacante do Pumas A gente foi a fundo Tentar ver se realmente Tinha algo do São Paulo Algum interesse, né? Mas fazendo uma pesquisa rápida Ele tem contrato Até dezembro de 2022 Com o Pumas Ele está avaliado Em 8 milhões de dólares É um valor muito alto Aí para o São Paulo, né? E o Pumas também havia comunicado Que não tinha interesse De liberar o jogador Pelo menos aí Até junho desse ano Tá, pessoal? E o que que acontece? Eu fui a fundo Tentar ver se tinha novidades aí Se realmente o São Paulo Tinha interesse no Juan de Neno E o que a gente recebeu De informações É que não teve nada Isso aí parece aí Que foi invenção De algumas páginas Que colocaram aí rumores, né? Então não teve nenhum interesse Do São Paulo Nenhuma procura Nenhuma proposta Não teve nada Estou trazendo aqui Para vocês Uma atualização Porque muita gente Me perguntou Lá no Instagram Lá, Teclas Daniel Para quem não me segue Me segue lá também No Insta, beleza? Então, respondendo aí Para vocês Referente ao Juan de Neno Não teve nada Do São Paulo Nem interesse Não teve nada Não teve nada Vamos lá Paulão Se preocupa, hein? Zagueiro Paulão Do Fortaleza Conforme aí Informações, ó Ele já está sendo analisado Há um bom tempo Aí pelo São Paulo E uma conversa Pode rolar Em caso de desistência Do Canu O Canu Que é lá do Botafogo Está tendo esse Embrolho todo aí Para o São Paulo Negociar com o cara O Botafogo Vetou a negociação Ainda o São Paulo Está tentando Contratar o Canu Está até cogitando Aumentar a proposta E se por acaso Melar de vez A história do Canu O São Paulo Vai atrás Do Paulão Do Fortaleza Me preocupa Não é um jogador Que eu curto muito, né? Tem 35 anos de idade E conforme a diretoria Do São Paulo O zagueiro Ele segue o perfil De liderança De força Histórico Sem lesões E tem postura e bril Igual o Muricy Falou numa coletiva Numa entrevista, né? Que procura jogadores assim E o Paulão Meio que se encaixa No perfil Da diretoria do São Paulo, tá? Então É um nome aí Que pode ser opção Caso melhe A contratação do Canu E também tem o Adriel Lá do Esporte Que pode pintar também No São Paulo, tá? Informação sobre Daniel Alves Daniel Alves Fora do São Paulo Conforme aí O jornalista Flávio Prado Ele gravou um vídeo No YouTube dele Lá no canal Do YouTube dele Ontem Afirmando que o jogador Está indo embora Do São Paulo Ele não revelou Muitos detalhes Sobre essa saída Do Daniel Alves Contou uma história lá Como ele chegou Como saiu Fez alguns elogios dele E uma situação Bem interessante Que ele disse no vídeo Ele falou assim, ó Que o jogador O Daniel Alves Aquele lance Da batucada lá Que ele ficou conhecido Como batuqueiro, né? Ele fez Pelo que eu entendi No vídeo Ele quis dizer Que ele queria voltar E já estava bem Aliás, né? E o São Paulo Tinha dado uma previsão De dois meses Para ele retornar E o Daniel Alves Já estava bem Ele estava sentindo bem Então, essa batucada aí Pelo que eu entendi No vídeo Ele fez uma forma De provocação Ali para mostrar Que estava bem E dava para ele jogar, né? Então isso foi Uma provocação Para o Departamento Médico do São Paulo Conforme o Flávio Prado Ali Ele não falou A provocação Eu que estou Colocando aqui Para vocês Resumidamente, tá? Então eu entendi isso Que foi uma forma De provocar O Departamento Médico Para provar Que ele estava bem E poderia jogar De boa no São Paulo, né? Então a torcida Caiu matando nele Com esse episódio aí, né? E no final aí Ele disse assim Que o erro Do Daniel Alves Foi achar Que o time dele Era o que Ele imaginava Como torcedor, né? No caso do São Paulo Então ele passou Um pano também No vídeo lá No Daniel Alves Mas disse Que ele está Fora do São Paulo E essa informação A gente já tinha Assim De informações Mesmo que ele estava Para sair Mas não Chegamos a cravar Igual ele acabou Fazendo lá No vídeo dele, né? Então vamos aguardar Ver o que vai rolar Daqui para frente Mas o que a gente Sabia aí, né? Até um tempo atrás A gente até comentou aqui Que realmente Ele estava Para sair do São Paulo O São Paulo Não vai fazer corpo mole Aí Para dispensar ele Fazer algo Com algum clube, né? Aliás, né? Com algum clube O São Paulo Não vai fazer jogada E pagando salário Vai embora, entendeu? Então se você quiser Ver o vídeo Ele está no YouTube Do canal Flávio Prado Para você conferir Beleza? E o que o Daniel Alves Fez aí também Por mim Se for embora Que vá Vai ajudar muito São Paulo também Financeiramente Porque está difícil De pagar ele De 14 milhões Esse é o vídeo Rapaziada Tamo junto aí E um forte abraço Valeu E um forte abraço